Oi gente, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um bolo que eu fiz no tema pescaria, pescador, né? E aí é bem legal, porque dá para usar esse bolo em vários temas, né? Temas de sereia, tudo que seja rio, fundo do mar, né? Porque nós vamos fazer aquele efeito ondinha em todo o nosso bolo. Então eu tenho um bolo aí bem grande, de 30 centímetros de diâmetro por 10 de altura, massa de chocolate e recheio todo de brigadeiro. Então eu começo fazendo uma pré-camada por todo o meu bolo, tá gente? Essa pré-camada é muito importante para segurar os farelinhos do bolo, para a gente poder depois trabalhar e não ter nenhum problema. Aí na parte de cima eu não vou fazer nenhum trabalho de bico. O que eu fiz? Eu vou passar uma camada de um azul bem clarinho, tá? E vou começar a fazer, assim, um efeito com a própria espátula para imitar a aguinha, assim, de cima do rio, né? Aquelas, uma água calma, né? Porque esse bolo específico era para um menino que adora pescar aqui no nosso rio, aqui no rio Tietê. Para quem não é aqui da nossa cidade, aqui do nosso interior, o rio Tietê aqui é muito bom para pescaria, é bem limpinho, né? Não é igual lá na parte da cidade grande, não, que é todo poluído. Aqui é um rio limpinho, então todos tomam banho no rio, todos fazem pescaria, né? Então aqui sai bastante esse tema de pescaria, porque o pessoal aqui gosta de pescar aqui no nosso rio Tietê, tá? Então ali, ó, eu vou só batendo a nossa espátula um pouquinho em cima, para parecer mesmo aquela aguinha calma de cima do rio, tá? Então eu vou fazendo, ó, só passando. Então eu passei um pouquinho a mais, né, do chantilinho. Eu trabalho com chantilinho, tá? E para fazer meu chantilinho, eu uso meu chantilly norcal. Eu já falei em outros vídeos e eu me adaptei melhor ao norcal, tá joia? Então eu vou fazendo essas batidinhas, ó, bem de leve, tá bem hidratadinho o chantilly, tá? E aí depois eu pego, aí tá só o azul, depois eu pego uma colher e vou passando com as costas da colher o chantilinho branco, assim, aos poucos. Olha lá, ó, só para dar aquele efeito, sabe? Da água, né? Para dar um efeito bem legal. Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para vocês receberem os nossos vídeos em primeira mão, tá? Deixa aquele like para a gente nos nossos vídeos, é muito importante para o YouTube estar divulgando os nossos vídeos para mais pessoas. Quem puder, compartilhe, quem puder, comente, tá? É muito importante para nós saber o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Muito obrigada de coração a todos que já são inscritos. Gente, depois eu peguei na lateral e fui fazendo esse efeito ondinha com o meu bico 123 da Wilton. Aquele bico pétala, sabe que ele é meio curvadinho? Então, eu fui fazendo esse efeito ondinha, ó. Comecei ali, ó, e vou só fazendo, assim, com a mão um zigue-zague de leve para dar esse efeito de onda, tá? A gente tem que tentar... Separa o bico ali, ó, e vai girando a bailarina. O bico você não tira do lugar. Você só vai girando a bailarina e movimentando a sua mão, tá? Sempre a parte mais grossa do bico para o lado de dentro do bolo e a parte mais fina para o lado de fora. E você deixa o bico um pouquinho inclinado, tá bom? Gente, é muito importante, quando vocês estão fazendo esse vídeo, tentar girar o bolo todo, tá? Sem tirar o bico do lugar para não ficar muitas emendas. Confesso que no começo ali, ó, eu consegui girar o meu bolo inteirinho, tá? Mas depois chegava em um lugar, até aí foi tudo bem. Eu consegui girar o bolo inteirinho. Mas aí, ó, chegou nesse exato momento, eu comecei naquele local parar sempre o meu bico. Não sei porquê. Chegava ali, acho que eu achava que era ali a emenda, e aí... Deu ruim ali naquele pedaço. Mas não tem problema, porque a gente tinha bastante topper para pôr, e ficou ali bem na parte de trás do bolo, então não ia aparecer. Ali, ó, parei de novo no mesmo lugar. Mas é ali a emenda, tá vendo? Então, gente, a gente vai fazendo, ó, eu fiz um degradê, tá? Depois no final, ó, é um azul mais escuro, e a gente vai fazendo um degradêzinho para aparecer mesmo, né? O fundo do rio é mais escuro, a parte de cima é mais clara, tá bom? Gente, quem não me segue lá no Instagram, me siga lá também, é arroba manda espinolabolos. Lá, lá tem mais, tem quase 400 fotos de bolo para vocês darem uma olhada, tá bom? Gente, esses barulhinhos que vocês estão escutando é do meu celular, é porque eu faço meus vídeos, a minha edição toda no meu celular. E eu tô aqui editando para vocês o meu vídeo, e tem gente falando comigo no meu... Aí, ó, esses barulhinhos, tá? Tem gente falando comigo no meu WhatsApp, então vai fazendo esses barulhos. Eu peço desculpa para vocês, mas é porque eu faço tudo no meu celular, tá bom? Gente, na última camada, ó, eu faço reto, tá vendo? Para dar o acabamento, eu não faço ondinha, ó. Eu só vou retinho para dar esse acabamento. Gente, e olha que lindo que ficou. Depois eu borrifei o meu álcool de cereal, né? Minha solução alcoólica da Fábio, com um pozinho perolado, e espirrei por todo o meu bolo para dar um brilho a mais nesse bolo da água, né? Só fiz isso. Depois, coloquei o meu topper, tá? Que era de pescador, né? E aí, gente, ficou muito lindo o bolo, muito legal, muito divertido, né? É um bolo bem especial esse daqui. Aí, eu vou borrifando toda pela lateral. Tá vendo ali? Acabou que ficou duas emendas, ó. Mas não tem problema, porque vai ficar na parte de trás do bolo, tá? Não tem problema nenhum, mas a gente tem que tentar fazer por inteiro. Gente, só fiz isso e pus o topper, tá? E esse foi o resultado do meu bolo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!